Deputada Sâmia Bonfim, São Paulo, em seguida, deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul. Eu queria deixar registrado o meu apoio e solidariedade aos indígenas do Jaraguá, da cidade de São Paulo, que essa manhã ocuparam o saguão da prefeitura da cidade e continuam lá esperando que o prefeito Bruno Covas os atenda. A ação faz parte da Semana de Mobilização Nacional contra a Municipalização da Saúde Indígena e o sucateamento do SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, convocada pela APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Atualmente, a saúde indígena é de responsabilidade do governo federal, mas Bolsonaro está cortando recursos e cancelando convênios, o que acarreta a falta de remédios, vacinas, recursos para exames, internações, transportes, entre outros. O presidente também não respeita a determinação constitucional da saúde indígena respeitar as práticas da medicina tradicional do povo indígena. Prova da tragédia disso é que a UBS local do Jaraguá está completamente precarizada e já calcula mais de 150 mortes desde 2014. Conclua, deputada. Para concluir, presidente. Então, se o município rico, como a cidade de São Paulo, não consegue garantir a saúde do povo indígena, que dirá a situação no restante dos municípios e estados brasileiros? Por isso, também é o meu pedido para que o prefeito Bruno Covas receba uma representação desses indígenas, o meu apoio total à luta que eles estão travando não só na cidade de São Paulo, e pedir para que não tenha nenhuma truculência, nenhuma repressão, mas que se preze pelo diálogo, para que as indicações pelos direitos indígenas à saúde de um povo que tanto lutou na história do nosso país seja de fato atendido. Muito obrigada, presidente. Obrigado.